Trabalhando o ponto que foi envolvido em ponto tricô, o que eu vou fazer é com a minha agulha direita, eu vou pegar a laçada que está envolvendo o ponto de baixo para cima, aqui na parte de trás. Vou colocar a laçada na minha agulha esquerda, e agora o que eu tenho que fazer é trabalhar os dois pontos juntos em tricô. Trabalhar mais um pontinho, mais outro, e aí a gente pode observar que o ponto que tinha sido trabalhado, tinha sido envolvido com uma laçada, está praticamente invisível, não tem buraco, a gente não vê mais a laçada, nem aquele espaço entre os pontos. Então, trabalhando com o ponto que foi envolvido pela técnica do wrap and turn, em ponto tricô.